Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor Como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou Hoje minha oração é que abençoe meu irmão Pra viver a manifestação da tua glória e o teu perdão Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos Mas pelo teu amor que me alcançou Imenso amor que me salvou Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor Como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou Hoje minha oração é que abençoe meu irmão Pra viver a manifestação da tua glória e o teu perdão Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos Mas pelo teu amor que me alcançou Imenso amor que me salvou Eu sei que me escutas quando eu clamo Tu me escutas quando eu chamo Sou teu filho e tu és meu amor Bem sei que me amas como eu sou Mesmo sendo pecador Ouve a minha oração Eu sei que me escutas quando eu clamo Tu me ouves quando eu chamo Sou teu filho e tu és meu amor Eu sei que me amas como eu sou Mesmo eu sendo pecador Ouve a minha oração Não, eu sei que me amas como eu sou Legenda Adriana Zanotto